Nessa terça-feira compareceu aqui na Câmara dos Vereadores o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Alair Assis, atendendo ao convite do vereador Antônio Carlos Pereira para esclarecer alguns questionamentos, entre eles a possível parceria público-privada. Ele é mais um ocupante de cargo de confiança que não é da nossa cidade, nada contra, mas é uma grande oportunidade que a Câmara está oferecendo para todos os vereadores, para a comunidade como um todo, para a própria imprensa, saber um pouco mais deste que atualmente o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto. O DEMAI já tem autorização para fazer parceria público-privada desde 2005, não só na região como em qualquer local do país, então essa possibilidade já existe para o DEMAI. Eu acho que está em discussão mais especificamente na Câmara, é a possibilidade da Prefeitura fazer esse tipo de parceria. A vereadora Maria José Scaciotti convidou para que venham à Câmara os representantes da INB e expliquem qual o sistema utilizado na descontaminação da Lagoa da INB. Esse convite é feito para que ele venha e explique para o povo de Poços de Caldas se realmente isso vai dar resultado, se não haverá mais contaminação ou não há contaminação. E se esse processo também, qual é a possibilidade de eliminar a contaminação que já existe lá. Já o vereador Luiz Carlos Pene Silva pede informações sobre as placas de regulamentação indicativas de carga e descarga nas ruas Paraíba e Pernambuco. Para saber o que acontece, se uma rua é um horário ou outra rua é outro horário. Então, assim que chegar essa resposta, eu vou ter que fornecer para essa pessoa porque alguma coisa deve ter de errado. Porque um pode até às 18 e o outro tem que ser às 13. Então, eu quero ter documento de mão para poder apresentar. Esses foram os principais assuntos abordados hoje aqui na Câmara dos Vereadores. Ediana Albuquerque para o Plano Notícias. Ediana Albuquerque para o Plano Notícias.